Oi todo mundo! Semana passada eu apresentei pra vocês no blog a linha Curves da loja O Look que é a linha Plus Size que tem peças maravilhosas super estilosas, incríveis mostrei look do dia com algumas dessas peças e hoje eu vim a convite deles trazer três opções de look Plus Size pra festa, pra balada claro que eu me basei na escolha das peças pra esses looks no meu estilo pessoal mas entrando no site vocês encontram roupas que atendem todos os estilos possíveis então tem diversas camisas, saias shorts, tem vestido tem de tudo eu espero que vocês aproveitem gostem das opções que eu trouxe pra vocês, pra quem quiser conferir os meus três looks pra balada Plus Size, é só continuar assistindo se você podem syndicar por hoje se vocêenz Vai pemن�� 노que, sim se você acha de algo possível ''F persistindo?'' se você ab plastografia DE ... seco Se inscreva no canal e ative as notificações. 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 E ative as notificações. Se inscreva no canal 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 e ative as notificações. Se gostou dos looks. Se quer que eu faça mais vídeos desse estilo. É só comentar aqui embaixo. Eu agradeço. Um super beijo. E até os próximos.